É um romântico moderno, entendi. Eu posso só te dar um conselho? Ah não, Rio, por favor, não, acabou. Falando com alguém que está casado há mais de duas décadas, o amor é, você sabe, é maravilhoso, mas não é tudo o que precisa, você também precisa de coisas como plano de saúde, seguros e coisas não tão românticas como hipotecas. Eu sei disso, mas eu tenho certeza que um dia eu vou ter tudo isso, mas eu acho que o amor vem primeiro, sabe? No fim das contas, o que é mais importante? Oxigênio. Cala a boca, Keith. Sabe, eu já vi de perto. Eu sei como é quando ele existe. E sei como é quando ele não existe. Então já se apaixonou antes? Não, não. Mas meus pais sim, eles se conheceram no colégio e deu certo. E é isso que eu quero. Um amor de verdade. Um pelo qual você luta, que sempre te coloque em primeiro lugar, que faz você querer ser bom e melhorar. E quando eu tiver isso, é tudo o que eu preciso. Então já estou te dizer. Eu vou te falar com Deus. Eu vou me partir.